Depois de trabalhar toda semana, meu sábado não vou desperdiçar. Já fiz o meu programa pra esta noite e já sei por onde começar um bom lugar para encontrar Copacabana. Copacabana, depois um bar a meia-luz, Copacabana. Eu esperei por esta noite uma semana. Um bom jantar depois, dançar Copacabana. Pra se amar num só lugar, Copacabana. A noite passa tão depressa. Mas vou voltar se pra semana eu encontrar um novo amor. Copacabana. A noite passa tão depressa. Mas vou voltar se pra semana eu encontrar um novo amor. Copacabana. A noite passa tão depressa. A noite passa lá. A noite passa tão depressa.